Bom dia, gente! 11 horas, 11 horas, né? 11, 50, 11 horas. 11 horas, estamos chegando com o Bem na Hora. Bom dia, bom dia pra todos, pra todas. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez com o nosso programa Bem na Hora, tá bom? Nós estamos aqui pertinho de você pra fazer mais um programa lindo. Está chegando o fim do mês, hein? Hoje já é dia 28, 28, rapaz, 28. Já é fim de mês, né, Ronaldo? Não é? Já é fim de mês, já é fim de mês, e aí? Você já pagou as contas do mercado, já pagou todas as suas contas? Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, ele fala pra mim, olha. Na realidade, o meu fim de mês, ele não é o dia 30. Mas por que? Foi o dia 6. Eu recebo o dia 5, o dia 6 já termina, já é o fim do mês. Termina o dinheiro. Que coisa, hein? Mas é fim de mês mesmo. Estamos terminando o mês de junho. Vai começar o mês de julho, mês das férias. Com mais frio aqui pra nossa região, não é verdade? A senhora já está preparando o almoço aí, tá? As crianças estão se arrumando pra ir pra escola? Que coisa boa. Então vá fazendo tudo isso. Mas fica ligadinho aqui no nosso Bem na Hora, que hoje nós vamos contar a história que vai... É mais um drama de uma família brasileira que está precisando muito do meu Esquadrão do Bem. Mais uma vez, as pessoas que nos procuram aqui, a gente acaba tentando ajudar de alguma forma. E hoje, mais uma vez, nós estamos esperando a sua doação, a sua participação com o meu Esquadrão do Bem, tá? Umas coisas estão difíceis pra todos, não é mesmo? Não tá fácil pra ninguém, não. A coisa tá feia. Tá feia, tá feia mesmo. Isso aí foi gravado em 1900 e bolinha e tá valendo até hoje, porque tá feia, gente. Todo dia nos deparamos com histórias como essa que nós vamos contar hoje aqui no nosso programa. Então participe do Bem na Hora, venha fazer parte do nosso programa. As ajudas são pelo telefone 18-363-3001, tá sempre na tela pra você. Ah, Hernandes, eu quero participar pelo WhatsApp, porque eu aproveito e te mando um recado. Legal. 18-997-30-7493. Você também pode assistir tudo pelo portal do SBT Interior. SBT Interior.com.br ao vivo. E agora eu vou pelos abraços e beijos aqui no Bem na Hora, essa turminha maravilhosa que está vendo a gente. Olha que bom. O Cauê, ele quer mandar um abraço pra mãe Luzia. Eles são de Oswaldo Cruz, da região da Alta Paulista, pertinho de Adamantina, de Parapuã. A Patrícia é do Porto Real, aqui de Aracatuba, e está mandando um beijão pro maridão Ivanir. A Suelen, também é de Aracatuba, diz que adora o Bem na Hora e sempre está ligadinha na programação do SBT Interior. O Vitória é do bairro Morama, aqui de Aracatuba também. Manda um abraço pra todos que assistem o programa. A Helena de Piacatu, olha que bacana, um abraço pra todos de Piacatu. Ela diz que não perde o Bem na Hora. Então, você que está vendo o programa agora, aproveite, tire uma foto, mande um vídeo pelo nosso WhatsApp. 18-997-30-7493. Vocês aqui, eu estou falando aqui com o Dodô, com o Dedé, meus meninos aqui, meus câmeras, meus amigos, pra perguntar pra vocês, existe o bem? Vocês acham que existe o bem no reino animal ou não existe? É fantasia nossa. Existe? A turma aí da Sumita, existe o bem? Eu acho que existe. Eu acho que existe. Existe e muito. É o bem com carinho. Mas é o bem também com desespero. É, isso... A gente... Essas imagens que nós vamos ver, esse vídeo aqui bombou na internet, olha só o que aconteceu, minha gente. Vou mostrar um vídeo das câmeras de segurança de um zoológico que conseguiram captar o momento em que dois elefantes adultos salvam o elefante filhote de afogamento. Olha o desespero deles. Dá uma olhadinha. Olha o desespero. Eles entram numa piscina aí e olha lá o que eles estão fazendo pra salvar o bebezinho deles. Não dá pra saber se é a mãe, se é o pai. Isso não foi identificado. Mas dá uma olhada. O desespero, eles estão lá pra salvar esse filhotinho do afogamento. E salvaram, conseguiram salvar. É possível também ver um quarto animal ao fundo, acompanhando toda a situação. Né? Os dois elefantes adultos entram na água e conseguem tirar o filhote do local. Eu não sei... Dá pra repetir? Dá pra repetir aí, Marcio? Só um detalhe do quarto animal. Veja lá. O filhotinho caiu. Os dois elefantes, né? Ou a elefô, não sei, mas estão correndo lá pra fazer o salvamento. E veja que lá, lá atrás, na imagem, nós temos um quarto animal e ele fica desesperado. Corre pra lá, corre pra cá. Parece que ele tá assim, avisando a todos. Olha! O animalzinho tá em perigo, né? O filhotinho tá em perigo. Ele fica ali, correndo de um lado pro outro. Desesperado? Gente, que coisa, não? Essa imagem aí impressionou a todo mundo, porque já rodou o mundo todo, aconteceu num zoológico e nós estamos repetindo pra você na Coreia do Sul. Ah, gente, olha só, hein? O reino animal tem o bem também. Tem mesmo, tem mesmo. Esse carinho um pelo outro. Que bom, que bom. Resolvi mostrar aqui porque é a hora do bem no reino animal. Mas agora vamos mostrar a vida cheia de dificuldades da Mayara e do William. O casal que mora no bairro Colinas, em Birigui, e que está desempregado, sem dinheiro. Esse casal vive uma vida cheia de dificuldades também, viu, gente? A Mayara e o William têm um casal de filhos. O Brian, o Brian tem um ano e cinco meses. e a Eloá. Eloá tem seis meses, seis meses. Na casa, falta comida, fraldas para os bebês, leite e, é claro, até dinheiro pra pagar as contas. Roda! Nós estamos na cidade de Birigui pra conhecer mais uma família que precisa muito do Esquadrão do Bem. É de um casal que está desempregado e tem dois filhos pra criar. E pra piorar a situação, as duas crianças estão doentes. E é isso que a gente vai ver agora. Mayara tem 27 anos de idade, é casada com o William e tem dois filhos, o Brian, de um aninho, e a Eloá, de sete meses. As duas crianças estão tossindo bastante e a suspeita é de pneumonia. Sem trabalho, o maior desafio é garantir o tratamento de saúde e a alimentação para os pequenos. Faz um ano que eu estou desempregada e meu marido está com seis meses. Aí a gente está passando necessidade, precisando de cesta básica, fralda. Aí eu sou doente também. O que você tem? Eu tenho epilepsia. Então precisa de medicamentos também? Eu preciso de medicamento. São dois filhos, né? As crianças também. A minha neném, esses tempos, teve pneumonia. Entendeu aí? E aí os gastos aumentam, né? Aí tem que comprar remédio, não tem dinheiro para comprar remédio. Mayara conta que o marido às vezes consegue alguns bicos como servente de pedreiro e ela ainda recebe um auxílio do governo. Mas o dinheiro não é suficiente para as despesas da casa. Só o aluguel está há dois meses atrasado. O leite para os dois, né? Que é o mês inteiro. Fica 170. Aí o Bolsa Família que eu pego é para pagar o leiteiro. Aí esse mês que passou não deu para me pagar porque eu tinha que comprar fralda. Eles também ficou doentes. O leite e a pouca comida que tem na geladeira são doações de familiares ou amigos. A Clarice, gente, é prima da Mayara e ela sempre dá uma forcinha quando precisa, né? Quando você pode. Olha das crianças, né? O que você faz para ajudar a Mayara? Não, às vezes eu ajudo em fralda, né? Quando ela fala eu estou sem fralda, estou levando na creche e espérico para levar três fraldas, né? Aí eu faço essa parte, né? Porque nem esses dias eu ajudei, né? Outra hora é a mãe dela que faz essa parte, né? De ajudar ela. Ver as crianças saudáveis e não deixar faltar o básico em casa tudo isso faz parte dos desejos da mãe que sonha principalmente com o emprego pelo menos para o marido. Eu fico assim muito triste muito chateada tem dia que eu até choro que é difícil realmente, né? É difícil. crianças pequenas e precisam ainda da tua ajuda, né? Preciso. Pois é, e eu preciso da sua ajuda aí em casa você que está vendo o programa agora você que está assistindo aqui o Bem na Hora mais uma vez nós estamos contando essa história desse casal que na realidade isso se desdobra é a história de muitos mais de muitas milhares de pessoas que estão vivendo infelizmente nessa situação com essa crise que nós estamos vivendo no país, né? então nós estamos falando da Mayara e do William o William está precisando de emprego se você é empresário e de repente fala olha eu tenho aí um emprego para o William que bom gente você vai ajudar muito mas vai ajudar muito mas eles estão precisando de cesta básica estão precisando de várias coisas porque tem dois filhos e dois filhos pequenos o Brian e a Eloá são dois filhos pequenos precisam de fraldas enfim de leite tudo isso você pode doar pelo telefone 18-3636-3001 ou pelo whatsapp 18-3636 perdão o whatsapp não é esse que está aí na tela não mas ele está é o 997-374-93 ok? você pode fazer também a sua doação vamos ajudar vamos ajudar o William, a Viviane faça como a Clarice a Clarice está lá ela é parente por isso que é importante ter família né gente? a família sempre ajuda todo mundo se desdobra para tentar acomodar a situação principalmente nessa hora quando as pessoas mais precisam por isso é que eu estou apelando aqui pelo meu esquadrão do bem vamos ajudar? vamos lá? e agora é aquela hora que a senhora e o senhor ficam com água na boca com este recado que eu vou passar para você e você sabe por que né? porque chegou o momento de falar de comida da avó é hora de falar de sabor e negócio comida da avó um restaurante gostoso gente para todas as horas do dia você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba Penápolis Birigui e em breve em São José do Rio Preto e a comida da avó tem uma novidade para você que está aí pensando em empreender e quer abrir um negócio que tenho certeza que é sucesso agora você pode ser um franqueado da comida da avó olha só que coisa boa você vai levar esse sabor para a sua cidade e é muito fácil entre em contato agora o telefone 18-3621-0976 eu vou repetir 18-3621-0976 comida da avó a verdadeira comida caseira gente eu vou para o intervalinho rápido e o nosso programa não é só pedidos evidente que nós estamos aqui mostramos a situação desse casal e estamos tentando ajudá-los com a sua participação mas também de agradecimentos então depois do intervalo quero fazer um agradecimento aqui muito importante para uma pessoinha que nos ajudou muito tá bom? mas depois do intervalo bem na hora de volta 11 horas e 16 minutos agora 11h16 eu estou na linha com o deixa eu ver o Antônio Jardim Sumaré é isso Antônio? Alô, bom dia bom dia Antônio tudo bem? você fala de Arasatuba é isso? isso bom, você viu aqui o desespero da Maiara e do William estão passando por uma dificuldade grande como muitos brasileiros estão passando e você também resolveu ajudá-los é isso? resolvi sim o que você vai doar para eles Antônio? é uma cesta básica uma cesta básica poxa aplausos para o Antônio Antônio muito obrigado pela sua ajuda viu eu fico muito feliz você vê que eles estão precisando mesmo e que bom esse coração grande que você tem aí ajudando as pessoas obrigado viu meu querido fica com Deus abraço Antônio abraço Antônio outro para você que bom hein já chegou aí uma doação para a Maiara e para o William essa família que nós estamos falando deles aqui no nosso Bem na Hora hoje você pode continuar ligando 3636 3001 se você quiser falar comigo que prazer eu adoro quando as pessoas ligam e falam com a gente se você falar eu vou doar mas não quero aparecer não tem problema passa o seu nome o que você vai doar eles estão precisando de fraldas de leite gente muitas coisas ok eu falei ainda quando terminei aqui o primeiro bloco que o nosso programa ele sempre está solicitando ajuda do nosso Esquadrão do Bem mas também agradecendo agradecendo muito como foi agora a ajuda que recebemos do Antônio vocês estão lembrados da Sara? tá ou não? nós vamos mostrar aqui olha a Sara essa menininha aí tá bom? ela é aquela garotinha de apenas 4 anos que luta pela vida todos os dias todos os dias no dia 23 de junho de 2015 a Sara a pequena Sara acompanhou o pai o Miguel que é mestre de obras até uma casa em que ele estava construindo e por uma fatalidade a criança caiu dentro da piscina da casa oh meu Deus que coisa aí ela ficou 52 segundos embaixo da água até ser retirada da piscina ela permaneceu essa garotinha permaneceu até 31 de agosto na UTI na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital particular e depois ela foi transferida para a Santa Casa cinco meses na UTI neonatal e três na ala pediátrica de onde só saiu dia 18 de março de 2016 hoje com quase quatro anos de idade a Sara vive com muitas limitações e precisa de cuidados 24 horas por dia e os pais pediram um aparelho para a Sara ter uma melhor qualidade de vida esse aparelho eu falei aqui na época chamada parapódium o pai da Sara o Miguel ele falou sobre a importância desse aparelho para a Sara roda para a Sara conseguir se desenvolver ela está precisando de um estabilizador que o pai vai explicar para a gente o que é o que é esse equipamento que ela precisa esse estabilizador chama parapódio é um aparelho que vai começar a desenvolver a parte como que eu vou dizer motora desenvolver a parte de elasticidade do corpo para ela em pé fazer mais flexão manter ela em pé até mesmo para ajudar a deglutição agora a gente já está em treinamento com a válvula de voz então tudo faz parte do processo a gente tenta a fisioterapeuta tenta põe em pé tudo ela até se mantém mas o risco dela ter uma luxação ter uma outra lesão é grande olha aí ele fez o apelo aqui no nosso programa nós fizemos essa matéria agora são 11 horas e 20 minutos esse aparelho chama parapódio eu não sei se a Rainha tem como me dizer agora quanto custa esse aparelho você tem era 3 mil reais 3 mil reais o aparelho custa 3 mil reais e aí nós ficamos aqui pedindo ajuda o nosso esquadrão do bem ligando enfim nós continuamos com a campanha mesmo não mostrando mais o caso da Sara e não é que ela ganhou esse aparelho ganhou gente aplausos olha só você está vendo aí a Valéria que é a enfermeira da Sara ela mandou as fotos da Sara já usando o parapódio aplausos Zonan aplausos gente uma pessoa que não quis se identificar não quis se identificar doou esse aparelho para a Sara que coisa boa fico feliz deu tudo certo ela vai ter um pouco mais de qualidade de vida viu gente que bom Sara um beijo para você um beijo para toda a sua família vocês que estão ajudando tanto a nossa Sarinha bom e agora nós temos mais uma ligação para ah meu Deus caiu a ligação caiu a ligação que pena que pena caiu a ligação tente outra vez como nós começamos com a música do Raul Seixas hoje né então tente outra vez tá bom tente outra vez para que a gente possa falar com você ter uma pessoa na linha para fazer mais uma doação para o casal que nós estamos pedindo hoje que é a Mayara e o William essas duas pessoinhas que estão passando por dificuldades mas as ajudas já estão chegando já estão chegando não é verdade agora presta atenção que essa dica é fresquinha para você exatamente como as frutas verduras e legumes que você encontra no Mufato são diferenciadas hein gente lá tem uma seleção dos melhores vegetais com preços super baixos para você aproveitar de verdade é muito mais frescor todos os dias para você escolher e levar a vida com muito mais qualidade e saúde vamos ver assista agora tabloide na TV Mufato o seu novo canal com as melhores ofertas ofertas FLB terça e quarta do Mufato cebola banana caturra batata monalisa noventa e oito centavos o quilo abacaxi pérola unidade uva labunier quinhentos gramas milho bandeja dois e sessenta e oito ovos brancos com trinta unidades oito e noventa e oito preço baixo sempre peito de frango com osso cinco e noventa e oito quilo é Mufato é pra você vai já pro Mufato toda terça e quarta é dia de feira Mufato faz bem feito e agora eu quero continuar aqui com bem na hora deixa eu falar com Marcelo Marcelo bom dia bom dia Marcelo bom dia tudo bem Marcelo que pena caiu a ligação agora sim nós continuamos com o contato com você você viu o caso que nós estamos falando hoje da Mayara e do William eu acho que muitos brasileiros estão dessa forma e você também ficou sensibilizado não foi isso? isso eu vi o fato eu também tenho dois filhos eu vi a sensação que o pai e a mãe tem principalmente com a criança no momento eu estou desempregado minha mulher ainda está trabalhando mas assim eu não consigo me virar fazendo um exemplo ali eu me sensibilizei e eu posso estar fazendo uma doação de 10 litros de leite 10 litros de leite Marcelo e você também hoje está passando por isso pelo desemprego é isso? você está dizendo que você está desempregado isso e o que você faz Marcelo? qual é a sua especialidade ou o que é que você faz? eu trabalhava como eu trabalhava de amostralício sim mas aí agora como eu fiquei muito tempo trabalhando eu vou optar por trabalhar em conta porque eu estou trabalhando em conta e assim e ali tem que se virar hoje tem que estar passando o meu por dia independente da situação a gente está correndo atrás de qualquer forma ainda mais a gente tem sido pequeno eu tenho a dificuldade que o pessoal está passando ali quantos anos você tem Marcelo? você tem quantos anos? eu tenho 33 33 anos então olha aí gente você que é empresário de repente está ouvindo aqui esse bate-papo com o Marcelo o Marcelo ele tem 33 anos ele trabalha em compras trabalha em Almoxarif como Almoxarif quer dizer então ele já tem essa profissão já é especializado nisso mas também não está enjeitando trabalho o que vier está de bom tamanho né Marcelo? exatamente ele vai ter fulho não que bom querido olha eu sei que você quer trabalhar e está precisando realmente do emprego mas muito obrigado pelas doações mesmo assim você está doando 10 litros de leite para a família da Mayara e do William muito obrigado pela sua participação viu Marcelo? muito obrigado mesmo fica com Deus querido olha que ato bonito que ato bonito ele está desempregado também falou que também tenho dois filhos Hernandes estou desempregado mas não tem problema nenhum não eu vou doar 10 litros de leite aplausos aplaudimos aí o Marcelo não sei se aplaudiu mas vale aplausos outra vez aqui a gente tem sempre que aplaudir essas pessoas maravilhosas que ajudam o nosso programa e que as vezes como o Marcelo estão passando por dificuldade mas assim mesmo reparte aquilo que tem não é verdade? bom e nós estamos quase chegando no final do mês eu tenho que falar aqui da nossa campanha da Ritinha Prats está terminando a campanha nós vamos até o dia 30 essa instituição está precisando manter a alimentação especial de 15 pacientes você quer fazer a sua doação ou você é empresário que quer ser uma empresa amiga da Ritinha Prats se você quer fácil pode doar entre em contato na central de doações da Ritinha Prats 1831 17 3627 ou pelo site ritinhaprates.org.br agora veja o vídeo que o SBT Interior e o Bem na Hora prepararam para a campanha muito lindo gente eu estou tão feliz mas tão feliz mesmo peço até aplausos aí mais uma vez aqui no nosso programa porque nós estamos sempre em contato com a Ritinha Prats e as informações que chegam que as doações estão chegando a todo momento que coisa boa eles precisam tanto viu foi um sucesso essa campanha que nós fizemos durante todo esse mês aqui no nosso programa no programa Bem na Hora e não só no Bem na Hora mas em toda a programação do SBT Interior enquanto você vai fazendo as suas doações e ligando para cá para esse casal que eu estou pedindo hoje que é a Mayara e o William eu e o Júnior da Esperta Motos nós temos um recado para você que eu sei que está pensando em comprar uma moto zero roda gente agora eu vou falar da esperta moto o Júnior está aqui e quando ele vem no programa é para dar boas notícias você que está querendo comprar uma moto ouça essa notícia que o Júnior vai nos dar é isso aí Hernandes devido ao sucesso da campanha do Taxa Zero nós estamos prorrogando para esse mês agora em 59 vezes você adquire a sua Honda em até 59 vezes sem taxa de administração sem fundo de reserva consórcio você já não paga juros ou seja oportunidade como essa não pode perder olha só hein estou reforçando aqui 59 vezes não tem juro não tem taxa de administração é o valor da nota em 59 é isso? exatamente a administradora da Esperta é a única do Brasil que tem essa oportunidade e além disso você tem 4 oportunidades de concorrer ontem nós tivemos uma assembleia mas só para você ter uma noção no mês passado foram 75 motos entregues nos grupos de baixa e média cilindrada quem comprar hoje dá tempo já de ir para a assembleia no sábado sábado na Luiz Péu Barreto você vai lá participa assiste a assembleia e vai estar concorrendo a partir das 10 horas a Esperta Moto tem quantas lojas? são 14 lojas em 12 cidades com certeza temos uma aí pertinho de você ligue para a gente entre em contato que nossos consultores de vendas vão até você não perca oportunidade na Esperta você sai com sua Honda olha aí gente liga agora e garanta já a sua Honda 18-3636-3636 ou 3636-2000 e você também pode acessar o site esperta.com.br barra 59X saiga rodando com a sua moto zero em 59 vezes Pois é gente estamos chegando ao final do programa 11 horas e 28 minutos quero agradecer muito você que está ligando ainda para o caso que mostramos da Mayara e do William graças a Deus estamos recebendo doações para vocês viu? que bom fico feliz com isso você pode continuar ligando você que é do nosso esquadrão do bem estamos terminando o programa o pensamento da nossa quarta é assim ó preste atenção aí em casa eu sei que está todo mundo com muita dificuldade mas aprenda a superar os desafios impostos pela vida se for preciso chore grite sofra mas supere porque sofrer é teu direito mas superar é a sua obrigação e a sua graça então vamos lá sempre supere os desafios é importante ainda mais nós somos brasileiros né gente a gente sempre dá um jeitinho de superar os desafios você fica agora com o momento amor e cuidado com o pastor Marcelo logo depois vem Marcelo Casagrande o SBT Interior primeira edição e depois chega ela nossa amiga Felizola no comando do SBT e você amanhã estou de volta aqui no nosso Bem na Hora beijos tchau até amanhã e aí e aí e aí e aí Obrigado.